Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal, mais um tema, estamos juntos mais uma vez aqui Quero agradecer a todas as pessoas que fazem desse canal esse grande sucesso E vamos para mais uma tiragem, o tema de hoje é o tudão do ser amado, pessoal Você vai pensar na pessoa que você gosta e vamos ver qual é o tudão do ser amado do dia de hoje Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santo Expedito Você vai fazer a sua escolha e vamos ver o tudão do ser amado, tá bom, pessoal? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, vamos dar início a nossa tiragem Lembrando, é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Adapte a sua situação Assista outro montinho Ou participe da promoção de Responda as 5 perguntas São 5 perguntas, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Desculpa, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui o tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá, tá? Gratidão a todos vocês Estou lendo os comentários aí, estou vendo que muitas pessoas estão sendo agraciadas aí, né? Satisfação total, pessoal Fico muito feliz aí com a conquista de cada um de vocês Tudão do ser amado Pensa na pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Pensamentos Sentimentos E agora a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você Lembrando que essa opção aqui é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein, pessoal? Relacionamento sério Pensamentos, sentimentos e atitude O tudão do ser amado Para você que escolheu aqui a opção número 1 Como essa pessoa pensa em você? Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, você realmente, vocês não estão juntos, dá para notar aqui de cara E essa pessoa pensa muito nisso e pensa que precisa fazer uma mudança nessa situação Uma mudança brusca, ou seja Essa pessoa pensa em fazer uma mudança nessa situação com rapidez Essa pessoa aqui, ela vai usar a sabedoria, eu vejo que ela vai se mover com segurança Para poder fazer isso, para poder realmente solucionar o problema que aconteceu com vocês Ela já pensa em fazer isso É uma pessoa que sabe que para poder consertar essa situação Ela vai ter que equilibrar as coisas e fazer escolhas Essa pessoa já está certa disso E já está consciente que para resolver esse problema que aconteceu com você Ou para resolver a situação de vocês, ela necessita fazer uma escolha E essa pessoa tem total pretensão de fazer essa escolha, por quê? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem medo de te perder E ela está tendo ideias novas para resolver essa questão O que ela sente por você? Essa pessoa aqui, o sentimento que ela tem por você É um sentimento de transformação É um sentimento de alegria Um sentimento de amor Um sentimento de uma união Essa pessoa aqui, ela entende Que ela tem que resolver esses problemas para poder ter você na vida dela Essa pessoa aqui, ela quer ter sucesso com você Ela quer ter uma estabilidade, tá? Essa pessoa quer deixar florescer o que vocês sentem um pelo outro Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela determinada Ela está com determinação de tomar uma posição em relação a você Ou seja, essa pessoa hoje, ela vai agir com sabedoria Pelo sentimento que ela tem por você Que é um sentimento de paixão, de desejo Ela vai agir, por quê? Porque essa pessoa Ela acredita muito que você ainda está no caminho dela E ela está tomando coragem para tomar uma forte decisão em relação a você Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem saudade de você muito forte Ela recorda da situação de vocês Do relacionamento de vocês Por isso ela tem esse desejo dessa reconciliação na linha do coração Essa pessoa aqui tem muito apego a você Isso aqui é um fato Essa pessoa aqui não consegue se desligar de você Porque sua presença é muito forte ainda na vida dessa pessoa Pelo menos a sua energia ainda está com ela Quando eu pergunto o que essa pessoa vai fazer Como ela vai agir Aqui a carta 2 de ouro fala que ela vai vir com possibilidade Para poder buscar o equilíbrio dessa situação Ou seja Essa pessoa vai se permitir uma mudança para ter uma segunda chance com você Essa pessoa aqui ela quer um compromisso sério com você ainda Para a maioria das situações não é para todo mundo Adapte a sua realidade Mas essa pessoa aqui ainda tem muito apego a você E vejo esse apego fazendo essa pessoa ficar cada vez mais Com vontade de te procurar Com vontade de agir com rapidez E fazer essa questão que ela tanto quer Que é se permitir Ir atrás de você Se permitir Trazer uma mudança para você Para acabar sim Com essa confusão que está Essa pessoa tem muita paixão por você Tem muito desejo Tem muita vontade de estar com você novamente Essa pessoa vibra uma energia de desejo Muito forte ainda por você E vejo ela usando isso Para o seu próprio benefício Onde ela vai sim colocar Esses desejos que ela tem em primeiro lugar E vai tomar a atitude que você tanto está esperando Você que está vendo esse vídeo Você quer muito tempo que essa pessoa tome essa atitude E ela sim vai fazer Vai tomar uma atitude para poder resolver a situação É uma pessoa hoje que vibra muita coragem para fazer isso Tem uma atração física por você muito forte E ela entende que o momento favorece a conquista amorosa Em relação a você estar Essa pessoa hoje tem muita convicção Que ainda vai fazer parte dos seus caminhos Da sua vida Porque ela acredita que é assim também você quer Adapte a sua situação São várias energias Por isso a importância de você fazer uma consulta particular Com o WhatsApp Que está na descrição do vídeo E também na tela do vídeo Viva a Nossa Senhora de Fátima Coloque o seu nome para o corrente de oração Coloque o seu nome aí O nome das pessoas que você gosta Coloque os seus pedidos Com fé Com amor Para que a Nossa Senhora de Fátima Possa sim te ajudar também Porque eu creio Eu acredito Tá bom? Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Vamos para a opção número 2 A opção de Santo Antônio O tudão do ser amado Na opção 2 De Santo Antônio Para quem já teve também alguma coisa com essa pessoa Mentaliza essa pessoa por favor pessoal Traz a energia desse ser humano para cá E viva Santo Antônio Opção 2 O tudão do ser amado Da pessoa que você gosta Pensamentos, sentimentos, atitudes Traz a energia dessa pessoa para cá pessoal Canal Enigma do Oriente Estão gostando do canal Compartilha Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Opção 2 Santo Antônio Pessoal O tudão do ser amado Vamos ver aqui a opção 2 Qual são os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa Os pensamentos Qual são os sentimentos agora? Sentimentos E agora a atitude O que ela vai fazer em relação a você Pensamentos, sentimentos, atitudes O tudão do ser amado aqui Para vocês que escolheram a opção 2 E já tiveram relacionamento sério com essa pessoa Pessoal, aqui Os pensamentos dessa pessoa em relação a você Essa pessoa hoje quando pensa em você Ela pensa com desejo Ela pensa em se comunicar Ela pensa em ter uma comunicação com você Porque ela entende que tem que ter uma renovação Da história de vocês Essa pessoa pensa demais em você E ela acredita que já está chegando a hora De vocês sentarem para ter uma conversa Até porque ela acredita que após essa conversa Vocês terão sucesso E vocês vão conseguir sim Resolver a situação de vocês Porque vocês Ao ponto de vista dessa pessoa Vocês combinam perfeitamente E aqui essa pessoa acredita ainda na possibilidade Ainda de ter uma oportunidade de crescimento ao seu lado Na linha de pensamento Sai a carta do diabo Essa carta ressignifica Que essa pessoa ainda tem muito apego por você Te deseja bastante Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela tem uma paixão por você muito forte Os pensamentos dela estão em você Desejo sexual Vontade de te dar prazer De ter prazer com você Essa pessoa está muito ligada a você Essa pessoa quando pensa em você Você estimula vários sentimentos nela Vários desejos Essa pessoa aqui entende Que nesse exato momento Essa pessoa não sabe o que fazer Não sabe que caminho seguir Por quê? Porque essa pessoa tem sim que fazer escolhas Para poder voltar para você Essa pessoa para muitos de vocês Pode até estar com alguém Nesse exato momento Só que essa pessoa não está feliz Por isso que ela tem que fazer uma escolha Para poder voltar para você Porque você nessa história ganha Essa pessoa aqui Para quem sabe que essa pessoa não é casada Não tem ninguém Ela tem outras opções além de você Mas ela vibra o pensamento em você Porque ela quer você Na linha de sentimento O que essa pessoa sente por você Essa pessoa sente uma necessidade De uma mudança Ela sente uma necessidade De trazer uma mudança para você De trazer uma estabilidade Uma segurança afetiva Por quê? Porque ela quer uma relação sólida Com você novamente Ela tem amor por você Ela quer cuidar de você Ela quer tomar conta de você novamente Ela quer fazer essa parceria Que vocês tinham Essa pessoa entende que o momento é favorável Nos sentimentos Ela entende que o momento é muito bom Para vocês estarem juntos Para alcançar os objetivos Por quê? Ela sente desejo por você Sente felicidade Sente amor Sente que é o momento De ter um compromisso com você novamente De deixar fluir essa energia Que vocês tinham Essa pessoa quando pensa em você Ainda ela pensa com encanto Peça com aquele desejo Com aquele Com aquele desejo Que aproximou vocês Essa pessoa não perdeu isso ainda Essa pessoa ainda tem essa essência Por isso ela está muito ligada a você Veja aqui que essa pessoa Quando eu pergunto aqui De que forma ela vai agir Movida pela paixão Que ela sente por você Na carta 8 de Paus Fala de amor Fala da flechada do cupido Ou seja Essa pessoa tem amor por você E movida por esse amor Ela vai agir sim Para trazer uma transformação Nessa situação Ela vai se movimentar Muitos de vocês vão tomar até um susto Do nada essa pessoa Vai aparecer nos seus caminhos Ela está pegando confiança Para fazer isso E entrar sim Firme em qualquer disputa Que tiver para fazer por você Ela vai agir com sabedoria Ela não vai agir sem pensar não Ela está agindo Porque ela tem certeza Do que ela quer Ela está se movendo assim Porque hoje ela está segura Sabendo o que ela quer E veja que essa pessoa Vai querer um recomeço com você Ela vai trabalhar duro Vai se dedicar Para poder reconquistar você Porque ela entende Que aqui existe amor ainda E ela acredita muito Que você ainda a deseja Ou está desejando ela ainda Entendeu? É o que Santo Antônio manda Te dizer aqui Na opção número 2 Forte essa tiragem, né? Número 2 foi bem forte Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Ou participe da promoção De responder as 5 perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? As 5 perguntinhas São respondidas por um valor simbólico Em gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Coloque o seu nome Para a corrente de oração De Santo Antônio Para que Santo Antônio te abençoe Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Viva Santo Antônio Vamos para a opção número 3 Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Mentaliza Essa pessoa que você quer Vamos ver o tudão Do ser amado Em relação a você Você vai mentalizar a pessoa E vamos ver Qual é o tudão Dessa pessoa Entendeu? Canal Enigma do Oriente Desejo para vocês Tudo de bom Que o universo Traga tudo de bom para vocês Que Deus abençoe cada um Que Nossa Senhora Aparecida Abençoe cada um Respondendo a pergunta De uma pessoa Colocou no comentário Ah, Nossa Senhora Aparecida Joga carta Isso é ignorância sua Ela está simbolizando aqui Uma opção Entendeu? Então, antes de escrever besteira Seja um pouquinho De inteligência Tenha inteligência E um pouquinho De respeito Tá bom? Vamos para a opção 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa O tudão do ser amado Alguém que você gosta Alguém que você está afim Alguém que você já deu uma ficada Nada sério Vamos ver O tudão dessa pessoa Em relação a você Mentaliza essa pessoa Por favor Viva Nossa Senhora Aparecida O tudão dessa pessoa O tudão dessa pessoa Pensamentos Sentimentos E atitude O que essa pessoa vai fazer Vou botar a atitude aqui Pensamentos Sentimentos E atitude Dessa pessoa Em relação a você Em relação a você Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 3 Nossa Senhora Aparecida Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Os pensamentos dela É um pensamento De apego Já Essa pessoa Já tem apego A você Essa pessoa Ela quer aproveitar Essa oportunidade Com vocês Você representa Para essa pessoa Uma nova oportunidade Você representa Novidade E essa pessoa Pensa nisso Constantemente Essa pessoa Pensa sim Em pegar Essa oportunidade Essa pessoa Quer agir Com rapidez Ela quer deixar Fluir Isso que está Acontecendo Entre vocês Você representa Para essa pessoa O novo amor Você tem Uma energia Muito positiva E essa pessoa Vai sim Permitir ter Esse sucesso Com você Até porque Ela já planeja Isso Já está na mente Dela Ela planeja Ela sempre planejou Ter alguém Na vida dela Alguém que ela gostasse E você chegou Do nada Assim E você demonstrou As suas qualidades E essa pessoa Gosta muito Das suas qualidades Pensa demais Em você Já tem Toda uma sintonia Já tem Todo um apego Como eu acabei De falar E veja Essa pessoa Se permitindo Realmente Que essa situação Se desenvolva Com mais rapidez Essa pessoa Não vai perder Essa oportunidade Dessa direção Que a espiritualidade Está trazendo Para ela Aqui Essa amizade Vai ir para um outro Patamar Aqui vocês vão sim Ingressar Numa relação Aqui está muito forte Essa energia Para que vocês Possam sim Ter uma relação Com essa pessoinha Que você trouxe Para cá Quando eu pergunto De sentimentos Que essa pessoa Sente para você De novo Sai carta do apego Também Só que agora É um apego Com tesão Com desejo Com querer Estar juntos Com ciúmes Essa pessoa Já tem todos Esses sintomas Em relação a você Essa pessoa Aqui eu vejo Que ela vai querer Conversar com você Ela vai realmente Aproveitar essa oportunidade De ter Esse grande crescimento Ao seu lado Essa pessoa Está agindo Com total sabedoria Vai se comunicar Com você Para quem não está Se falando direito Vai se reaproximar Vai te procurar Te vigia Vocês vão ter Uma conversa Muito esclarecedora Que vai Depois dessa conversa As coisas vão andar Ainda mais Essa pessoa Tem medo De te perder Também Tá pessoal E ela vai sim Se jogar Nesse relacionamento Que Os orixás Os guias Deus está trazendo Nos seus caminhos Trazendo o caminho Dela também Quando eu pergunto Como ela vai agir Cavaleiro de copas Ela vai ofertar O amor dela Para você Ela vai demonstrar Sentimento Vai te trazer Uma notícia importante Essa pessoa Adora o seu poder De sedução Vocês viverão Momentos muito Mas muito apaixonados Porque essa pessoa Ela vai agir Para que isso Possa ser concretizado Com mais rapidez Possível Essa pessoa Te acha Uma pessoa Muito sedutora Gosta da sua amizade Do seu carinho Da sua atenção Você veio para Renovar a vida Dessa pessoa E ela sim Tem total Clareza Ela tem total Certeza disso Que eu estou te falando Ela sabe a sua importância Na vida dela Virar uma conversa Entre vocês Que vai trazer Uma harmonia Essa pessoa Vai se jogar Nos seus caminhos Vai deixar fluir Essa energia Do amor Maravilhosa Que está aqui Tudão do ser amado Para você que escolheu A opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida Muito forte Essa tiragem aqui Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Ou coloque o seu nome Na corrente de oração Nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Se você veio até aqui Não foi por acaso A espiritualidade Tem sim Um recado Para você Então aproveite Tá bom? E agora a opção 4 Santo Expedito Pessoal Vamos ver com Santo Expedito O tudão do ser amado Lembrando que a opção 4 Também São para pessoas Que nunca tiveram Nada a sério É alguém que você Está conhecendo Um novo amor Alguém que você Já conhece Alguém que você Já deu uma ficadinha Nada a sério Traz Traz a energia Dessa pessoa Para cá No tudão do ser amado Aqui Do canal Enigma do Oriente Salve Santo Expedito Beijo Já agradeço A todos vocês Por estarem aqui Mais uma vez Em pessoal Mentaliza essa pessoa Traz essa pessoa Para cá Viva Santo Expedito O canal É o enigma Do Oriente E eu Sou Igor Silva Viva Santo Expedito Vamos ver o tudão De ser amado Aqui com Santo Expedito Pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Sentimentos E a atitude Qual será a atitude Dessa pessoa Em relação a você Aqui Pensamentos Sentimentos E atitude Pessoal Quando eu pergunto Quais são os sentimentos Dessa pessoa Por você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está realmente Querendo ter clareza Na vida dela Ela já pensa Em fazer uma escolha Essa pessoa Sabe que tem que Tomar uma decisão Quando ela pensa Em você Ela pensa Com uma energia De Que precisa agir Ela sabe Que o momento É pra agir E ela sabe Que ela não pode Demorar muito Senão ela vai te perder Ela tem sentimento Por você Ela já pensa nisso Ela é uma pessoa Muito sábia Muito inteligente É uma pessoa Que ela Tem sentimentos Por você Mas é como Se ela tivesse Que se desligar De uma situação Ou escolher Uma situação Para poder estar Com você Veja que assim Ela vai fazer Por que eu falo isso Quando eu pergunto Dos sentimentos Dela Essa pessoa Aparece aqui Trazendo pra você Uma notícia Inesperada Onde vai favorecer Você Vai trazer Uma reviravolta Na situação De vocês Pra quem não está Junto Vocês vão ficar Juntos Simples assim Aqui essa carta Cavaleiro de Ouros Fala que ela Vai trazer pra você Uma estabilidade Que ela vai trazer Pra você Uma demonstração De paixão De carinho Ela vai trazer Pra você Um relacionamento Mas pra muitos Aqui essa pessoa Realmente tem que Separar de alguém Ou tem que esquecer O passado Adapte a sua situação Mas isso ela fará Por que? Na carta Rei de Ouros Fala que vai ter Uma estabilidade Muito boa pra vocês E que vocês vão ter Uma harmonia Como casal Virão bons momentos Ou seja Essa pessoa aqui Vai ficar solteira Pra você Vocês vão ter Um relacionamento Sim Vocês vão ter Um envolvimento maior Porque essa pessoa aqui Vai fazer a escolha Por você Se ela não tem Ninguém Ela acabou de sair De uma relação Onde A mente dela Está muito tumultuada Mas ela sim Vai se permitir Se envolver Com você Tá bom? Quando eu pergunto Na linha de ação O que ela vai fazer Sai para mim aqui Que essa pessoa Movida pelo que ela sente Por você Ela vai agir Porque tem muito desejo De estar com você Vai agir com rapidez Com confiança E vai transformar A história de vocês aí Ela já está trabalhando Pra isso Ela vai se dedicar Mais ainda E na carta Cinco de espadas Ela vai agir Porque tem medo De te perder Por isso Que ela vai escolher Uma direção A seguir E vai ter êxito Não é nessa direção Que ela vai querer seguir E essa direção Representa você Que está vendo Esse vídeo Então portanto Agradeça Santo Expedito Traga a sua energia Pra cá Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que Santo Expedito Possa te abençoar Que ele possa trazer Tudo que é seu Por direito Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando pra vocês Participarem da promoção O WhatsApp está na tela Do vídeo São cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Resposta é via gravação De áudio pelo WhatsApp Gratidão, pessoal Tchau